Olá, tudo bem? Sou a professora Silmara e volto aqui para te mostrar alguns modos de brincar ainda nesse ambiente dos piratas e os descobridores dos sete mares. Essa brincadeira que eu trago é uma brincadeira muito antiga, você pode fazer com um grupo de amigos e grupo de adultos, enfim, mas eu vou transformá-la aqui no modo de brincar com os objetos que você tem, os animais que você tem em casa. Então, a brincadeira chama bom barqueiro. O barqueiro, assim como os piratas, eles costumam navegar, eles costumam ter essa experiência do barco e da água com bastante coragem. A diferença do pirata é essa relação de estar sempre buscando novos tesouros, tesouros, novas aventuras e o bom barqueiro muitas vezes leva as pessoas de um lado do rio para o outro ou navegam o rio adentro para fazer transporte de objetos, de pessoas. Mas o que os dois têm em comum é essa ligação com o mar ou com o rio, com essa navegação dos barcos na água. São navegadores. Vamos brincar? Antes da gente ir para a brincadeira, eu vou cantar essa canção e depois eu vou te mostrar ali com os elementos que eu separei. Então, a brincadeira é assim. A canção da brincadeira, né? Bom barqueiro, bom barqueiro, me deixar passar, passar. Tenho um filho pequenino para acabar, de criar, de criar. Se não for o da frente, pode ser o de trás, o de trás. E o que acontece? Se você propor essa brincadeira com a tua família, duas pessoas têm que dar as mãos, fazem uma cabana e aí as pessoas que estão brincando passam por baixo das mãos. E aí vai cantando a música do bom barqueiro, me deixar passar, tenho um filho pequenino para acabar de criar. Se não for o da frente, pode ser o de trás. E aí esses dois combinam de baixar as mãos e deixam supostamente preso essa pessoa que está brincando. E aí eles combinam antes se a pessoa vai para trás dele ou para trás do outro. Da seguinte forma, eles escolhem, por exemplo, uma fruta. Um vai ter a maçã, o outro vai ter a pera. E aí pergunta, maçã ou pera? Se o brincante colocar aquele que é pera, ele vai para trás de quem tinha escolhido a pera. Se é a maçã, obviamente, para trás do outro. Até que todo mundo passe na fila e tenha visto quem é que, dos barqueiros ali, quem é que teve mais acertos nas suas escolhas. E aí pode diversificar isso. Pode ser carro, pode ser fruta, pode ser objetos, pode ser animais. Sempre colocando essa ideia de que quem for pego vai escolher entre as duas opções que as pessoas que estão segurando as mãos ali, segurando, a fila vai já determinar antes da rodada da brincadeira acontecer. Eu vou mostrar ali agora para você com os elementos que eu separei. Mas o ideal e o mais legal é você chamar a tua família e brincar deste modo, do bom barqueiro em fila e com as pessoas segurando a barca. Tá bom? Vamos lá? Então o que a professora fez? Eu peguei duas madeiras. Se você não tiver madeira, pode ser uma caixa, pode ser qualquer objeto que tenha essa ideia da passagem aqui. E aí eu peguei alguns animais que eu tenho ali de um jogo para fazer essa representação das pessoas que estivessem brincando. E aí, aqui vai ser um jogador e aqui vai ser outro. Eu já vou estabelecer que vai ser cor. Então quem a gente pegar aqui, que estiver passando embaixo aqui da pontezinha, vai ter que escolher uma cor. Então a cor desse jogador vai ser verde e essa daqui vai ser marrom. Tá? Então vamos fazer a brincadeira. Bom barqueiro, bom barqueiro, me deixar passar, passar. Tenho filhos pequeninos para cavar, decriar, decriar. Se não for o da frente, pode ser o de trás, o de trás. E aí, fazer conta que eu prendi a dona foca. E aí, vou perguntar para ela, você quer que cor da dona foca? Verde ou marrom? E aí a foca vai escolher. E aí vamos fazer de conta que ela escolheu o marrom. Então ela fica aqui atrás desse personagem que a gente criou. Colocamos de novo a pontezinha. Voltamos com os nossos personagens. E aí cantamos a canção novamente. Ah, antes da gente começar a cantar, a gente determina qual vai ser a escolha que a gente vai ofertar para quem ficar aqui dentro da casinha. Então vamos colocar animal dessa vez? Então esse participante aqui vai escolher o cachorro e esse aqui vai escolher o gato. Então cachorro e gato. Bom barqueiro, bom barqueiro, me deixar passar, passar. Tenho filhos pequeninos para acabar, de criar, de criar. Se não for o da frente pode ser o de trás, o de trás. Então deixei o seu elefante aqui preso. E aí seu elefante, o senhor deseja escolher o cachorro ou o gato? E vamos fazer de conta que ele escolheu o gato. Então ele vem aqui para trás. E vai se formando uma nova fila aqui e uma nova fila aqui. Não necessariamente você precise esperar a canção acabar. Você pode fechar a potinha ou abaixar as mãos antes mesmo de acabar a canção. Mas a ideia é que quando todo mundo já tiver passado e escolhido algum lugar para trocar, pode trocar quem está aqui segurando com as mãos para brincar. Aqui tem um modo de você brincar de bom barqueiro, mas você pode inventar outras formas de organizar e de fazer com que os seus personagens tenham as escolhas aí de cor, de formas, de bichos, de objetos. Então bora chamar alguém para brincar ou elege seus brinquedos e brinca sozinho. Vai ser bem divertido. E essa página 8, que se encontra no livro do grupo 4, volume 4, unidade 8, inspirou a nossa brincadeira.